. Aqui, Dudu! Tira lá, tira lá! Oi, Michel! Oi? Por frente? Beleza, Dudu? Tudo bem, Cris? Vem, o Breno vim na lateral de você. Tudo bem? Vem, vem! Vem, vem! Sozinho! Sozinho, sozinho, cabrinha! Isso! Isso! Vamos, menino! Vamos, menino! Vamos, menino! Vamos, menino! Vai! Vai, vai! Bate, Rubinho! Bate, Rubinho! Vai, vai, vai! Sai junto! Sai junto! Ei! Vamos, 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 Bruninho! Ei, ei, ei! Boa! Boa! Boa campeão! Excelente! Boa! Correu, Brunão! Correu, Brunão! E aí, pessoal! Bora, 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 bora! Sai daqui, falta não! Espera aqui! Ei, 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 ei Se segurar, quer dizer Ó, pique com ela, pique com ela Ei, 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 ei Calma, calma Aí, sai um pouco aí, ó Volta pro aqui, Badinho, volta aqui Volta, volta, Badinho Ô, Vitor, mais um lá, Vitor, mais um Tem a batida por fora aqui, ó A linha, Cássio A linha, Cássio Ei, atenção, não abre, não abre, hein Só, só, só Não abre, hein Ei, ô rebote, ô rebote Confere Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Bate Fala Alim 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 Meu Mam Alim Am Alimo É Algo Al Abora Vamos falar os clipes depois que vamos enrolar a outra coisa. Clique aí que a gente falou do time coach. Tá, pode soltar tudo. Porque é um gol extremelhante no luto. Valeu, mano. Tá me impedindo. Gabriel? Brigadinho. A proteína do A2, com 06. Não vai pegar um gol agora ou não. Corra, Melho. Corra, Melho. Corra, Melho. Corra, Melho. Corra, Melho. Corra, Melho. Comeос. Vem! 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 No meio! No meio! Vem! 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 Chega! Chega! Vem! 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 E aí! E aí, tio? Cala aí, suas costas, não passa. Ei, ei! E aí, ei! Deixa, cala aí, cala aí, cala aí. Qual é que você faz para aí? Rapinho, rapinho vem aqui. Vem, vem, vem. Fica dentro, fica dentro. Dudu, Dudu! Cala aí, cala aí, Dudu! Pode ir pra cima. Vamos ver. O cara, coitadinho, não é você. O cara tá solto, tá solto. Segura, Bruno. Sem falta, Bruno. Isso, Bruno. Vem aqui. Volta um pouquinho, Vitor. Aí, menino. Ei, ei! Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Vai, vai, Bruno, vai, Bruno. Sai, sai! Sai, sai! Eu não tô entendendo. Vai! Vai! Eu não tô entendendo. Vai! 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 Vai de novo! Vai! Vai! Ei, ei! Vai! Acaba! Eu que é meu caso. Vai! Pediu, pediu, pega você! Pega você! Vai marcando, sai marcando! Sem falta! Sem falta! Começa! Começa! Aí, irmão! Tome! Gira! Gira! Vamos lá, Robinho! Quem foi? Vou lá. Vem lá, Robinho! Opa! Ô, madera! Ô, Jornal, daquilo! Dá pra cima! Muito aqui dentro! Segundo, segundo! Body, body! Tchaca, tchaca, tchaca! Tchaca! Vamos, 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 vamos! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.